Música Ela chama a atenção ainda até hoje e claro, aguça a curiosidade principalmente de pesquisadores e escritores. Eu estou falando da Bahia Minas, estrada de ferro que também recebeu o nome carinhoso de Maria Fumaça. É realmente uma história muito bonita, é uma história que começou com a estrada de ferro, construída com muitos sacrifícios naquela época, com o intuito de ligar o porto de Caravela com essa nossa região que era desabitada, não tinha meio de comunicação. É uma história muito linda, muito bonita, onde os trabalhadores sofreram, muitos morreram, aguentaram o rojão na época, como falam, né? E chegaram, chegou a Tia Florentone. A estrada de ferro Bahia Minas ligava o Vale do Mucuri e Jequitionha e chegava até Caravelas. A ferrovia foi inaugurada há 136 anos. Todas as estradas de ferro do Brasil, eu acredito que até do mundo, elas foram construídas com o principal objetivo, era o progresso na região. Ela penetrava pelo Oceano Atlântico, no caso nosso aqui, e enveredava para o estado de Minas Gerais, e trazendo o progresso como trouxe realmente. Então o objetivo da Bahia Minas foi alcançado. Filho e neto de ferroviário, o advogado é conhecedor de causa. Viveu na pele aquela história. Eu, principalmente, sou filho de ferroviário, meu pai trabalhou como chefe de oficina, chefe de apartamento, meu avô foi chefe de outras estradas, e nós íamos aqui em 1928. Eu acredito que, se for relatar, é muitos casos da Bahia Minas, né? Já são vários livros escritos. Em sua maioria, conta a história da ferrovia. Quando eu aposentei, em 1982, cheguei aqui, todo mundo disse que aqui passava uma estrada de ferro Bahia Minas, disse que aqui passava isso, e eu falei, ninguém, a população jovem, não conhecia, não sabia nada sobre Bahia Minas. Fui aos colégios, fui à prefeitura, fui em todo o departamento, atrás de documentos, fui até Belo Horizonte, nada, queimaram tudo, jogaram furo. Mas, para a minha sorte, e para a sorte do povo da região, meu pai, Deus de 1928, 30, ele gostava de fotografia. E eu tinha muitos documentos, e tenho muitos documentos, e falei, vou escrever um livro. O doutor Arisbures fez questão de mostrar esse quadro, que antes era ponto de parada da ferrovia, e hoje é a atual rodoviária da cidade. Ele fez um desabafo à nossa equipe. É o que me deixa espantado, o que me deixa aborrecido, não só eu, mas toda a população. Eles falam dos políticos, antigamente, que se omitiram quando extinguiram a Bahia Minas. Hoje, continuam os mesmos. Você vê o pé da extração da Bahia Minas, aquela obra de arte, destruíram, fizeram um galpão. Os prefeitos, tanto faz os agora, quanto os atuais, os políticos, têm a descaração de colocar um retrato do prédio da Bahia Minas no seu gabinete. Como que tem a mentalidade de um político desmanchar um prédio daquele para construir um galpão? Não tem, não tem cabimento de uma coisa dela. Assim foram os outros patrimônios que foram destruídos na época. Isso deixa a gente triste, né? E a gente procura, o Brasil procura preservar a memória dos ferroviários, porque foi através da ferrovia que o Brasil desenvolveu. Vai embora Bahia Minas, a área da revolução Deixa esse povo do vale sem nenhuma condução Você não tem culpa alguma, pois você não pensa não Você não tem culpa alguma, pois você não pensa não Um dia você já volta e satisfaz esse povão Que tá com muita saudade do café com pão Manteiga não Café com pão, 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 manteiga não Obrigado.